Já ouviu aquela expressão, quem ama cuida? Pois é, se você tem um animalzinho em casa, fique de olho na campanha Outubro Rosa Pet. Muita gente nem sabe, mas o câncer de mama é o mais comum nas cadelinhas. Nas gatas, o terceiro mais comum. No caso das cadelas, é mais comum até do que nas mulheres. A incidência é maior, vamos dizer assim. Eu vou conversar com o médico veterinário Gabriel Labeca. Prevenção, então, nesse universo pet é fundamental. O que deve ser feito? Sem dúvida, né? Então a gente tem várias formas de fazer a prevenção do câncer de mama nas cadelas. Então vamos lembrar, realmente a incidência nas cadelas do câncer de mama é maior do que o das mulheres. Geralmente, eles se manifestam mais tardiamente. Mas é interessante que no cão, não é só na cadela. O macho também, inclusive, pode ter o tumor, o câncer de mama. O macho também pode ter. Então é importante a gente fazer a prevenção, levar com frequência no médico veterinário. Está sempre fazendo a palpação da mama. Está levando com frequência. E se você tiver uma cadelinha, uma fêmea, uma das formas mais interessantes de prevenção do câncer de mama, uma das formas mais eficazes, é a castração antes do primeiro cio. É a castração ainda jovem, né? Dessa cadelinha. Essa é a forma mais eficaz. Então, às vezes você tem uma cadela e não quer colocar ela, né? Para cruzar, para ter os filhotinhos. Então, essa castração antes do primeiro cio, sem dúvida, é a melhor forma de prevenir. E a prevenção também de pegar o tratamento inicial, nas fases iniciais desse câncer de mama. Agora vem comigo para o consultório. A Belinha, esta Shih Tzu, de 14 anos, está sendo examinada. A veterinária é a Isabel. Conta que a Belinha tem vários tumores. Ela apresenta vários tumores nas duas cadeias mamárias, tanto do lado direito quanto no lado esquerdo. Alguns estão mais grandes, outros menores. Esses maiores a gente pode ver a pele bem perêmica. Então, esses tumores aqui podem ter o que a gente chama de fistular, que é abrir uma pequena lesão, ou será. Quando tem aquele tumor bem aberto com aquela ferida. O tutor do PET também pode ficar atento para ajudar no diagnóstico precoce do câncer de mama. É sempre importante, quando o tutor estiver brincando, fazendo um carinho, estar sempre passando a mão aqui nas glândulas mamárias, perceber qualquer nódulozinho, menor que seja, é importante trazer para a gente estar fazendo o exame e estar diagnosticando se há algum tumor, se há algum abscesso, para a gente ter um diagnóstico mais antecipado, que contribui tanto para o tratamento quanto para o prognóstico da paciente. Os exames de imagem também são grandes aliados na luta pela saúde dos bichinhos. A gente tem o raio-x de tórax, para ver se tem alguma metástase em pulmão. A gente tem o ultrassom também, que a gente vê se tem algum tumorzinho em órgão abdominal. E até para uma questão de planejamento cirúrgico, hoje a gente aqui tem disponível também a tomografia computadorizada, que ajuda bastante a gente ver essa questão, se esse câncer, se esse tumor que deu na mama, ele deu em algum outro órgão também, que a gente fala aí que ele tem a metástase. Isso ocorre mais em tumores malignos, que tem bastante casuística hoje no atendimento veterinário.